Na primeira aula, eu vou criar o banco de dados, vou criar as tabelas e já vou colocar os registros nessas tabelas. Então, eu já vou deixar o banco de dados prontinho, certinho para o restante das aulas. A primeira coisa que eu tenho que fazer agora, o que é? Eu tenho que criar o projeto e também tenho que criar o banco de dados. Como eu acabei de formatar a minha máquina, eu não tenho mais acesso ao Laravel, New e o nome do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar com o Composer. Composer, Create Project, Laravel barra Laravel, Blog traço L8. Esse Blog traço L8 pode ser qualquer nome, não precisa ser exatamente isso aqui. Já tudo isso aqui tem que ser dessa maneira. E já vou criar uma outra aba. Eu vou entrar no MySQL, criar o banco de dados, Create Database. Database vai ser Blog, Underline L8. Foi criado o banco de dados. Agora, posso fechar essa aba. Vou esperar terminar de instalar e vou abrir esse projeto lá dentro do VS Code. Eu abri o projeto aqui no VS Code. Está tudo aqui certinho. Eu vou entrar no .envy e colocar a configuração do banco de dados aqui. Ao invés de ser Laravel, vai ser Blog, Underline L8. Username vai continuar sendo root e o password vai ser vazio. É isso mesmo. E agora, o que eu tenho que fazer para poder criar a tabela? Criar as tabelas do banco de dados e também criar os registros dessas tabelas. Eu tenho que trabalhar com as factories e também com as migrations. E claro, também com as seeders. E qual que é a maneira mais rápida de fazer isso? Eu mostrei lá no curso de Laravel 8. Que é muito recomendável que você assista esse curso antes de assistir esse daqui. Eu vou entrar aqui no meu terminal, fechar a barra lateral. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar PHP, artisan, artisan, vai ser make, model. O primeiro model que eu vou criar vai ser o post. Porque o user já vem com a instalação do Laravel. Então, eu coloco aqui post. Mas eu preciso criar também a factory, a seeder e também o controller e a migration. Eu não sei se eu cheguei a falar. Mas é migration, seeder, controller e factory. Eu venho aqui e coloco um traço. M de migration. Vai ser F de factory. S de seeder. E C de controller. O model foi criado. A factory foi criada. A migration foi criada. A seeder foi criada. E também o controller foi criado. Agora eu vou criar o comentário. Porque cada post tem que ter um comentário. Quer dizer, um comentário não. Tem que ter comentários. Vai ser a mesma coisa. Eu vou criar models, factory, seeders e controllers. Agora eu só vou abrir a barra lateral. Entrar aqui em database. Pode perceber que aqui, dentro de migrations. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Criou o posts e criou o comments. E o user, ele já vem por padrão. Factory foi criado. E também a seeders. Mas só que a seeder não vem o user seeder por padrão. Então eu venho aqui no meu terminal. Com a PHP. A artisan. Vai ser... Deixa eu fechar a barra lateral. A artisan make seeder. Vai ser user seeder. Certo? Posso fechar. No terminal. Abra a barra lateral. Está aqui o user seeder. Eu vou agora abrir as migrations. Eu venho aqui em user. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Não gosto de utilizar esse name aqui. Eu gosto de utilizar o first name. E também o last name. Então eu venho aqui e coloco o first name. First name. E aqui vai ser last name. Essa é a maneira que eu gosto de trabalhar. Não quer dizer que você precise trabalhar dessa maneira. Esse member file. Eu posso tirar. Esse remember token. Também eu vou tirar. Esse timestamps. Eu vou deixar dessa maneira. Não tem problema nenhum. Então vai ser somente o first name. O last name. O e-mail. E o password. Lembrando que o e-mail. Ele é único. Agora eu vou abrir. Aqui o posts. A migration. Dos posts. O que eu preciso? Na tabela de posts. Eu preciso do título. Eu preciso do slug. Eu preciso do... Quem que criou o post. Porque o post vai pertencer a um usuário. Então vai ser lá o user id. E tem o conteúdo desse post. Então eu coloco aqui. Table. Eu vou colocar unsigned big integer. Vai ser user id. Essa vai ser a chave estrangeira. E aqui eu vou colocar o foreign. A chave estrangeira vai ser essa. Vai ser... Ao que? Ao campo id. Da onde? On users. Pronto. E eu posso colocar aqui também o seguinte. On delete cascade. O que isso significa? Significa se eu deletar um usuário. Quer dizer. Se eu deletar o usuário que criou esse post. O post ele também vai ser deletado. Eu vou colocar agora o título. Que vai ser... Uma string. Que no caso vai ser um varchar. E aqui vai ser o title. O slug vai ser a mesma coisa. O que mais que eu tenho? Eu tenho o content. Mas só que o content ele tem que ser um text. Então eu tenho o título. Eu tenho o slug. Eu tenho o content. E tenho aqui o user id. Que é quem criou o post. Agora eu vou abrir o documentário. Esse aqui. O que eu preciso no comentário? Eu preciso... O post onde está esse comentário. Eu preciso do usuário que fez esse comentário. E claro. Eu preciso do comentário. Então eu vou pegar a mesma estrutura que eu criei aqui. A estrutura da chave estrangeira. Essa aqui. Então eu venho. Eu coloco aqui embaixo. E aqui ele vai funcionar da seguinte maneira. Se eu deletar o usuário. O que vai acontecer? O comentário. Que esse usuário fez. Vai ser excluído. E eu vou fazer a mesma coisa. Com a tabela posts. Eu venho aqui. Coloco post. Post underline id. Essa vai ser a chave estrangeira. Aqui vai ser post underline id. Aqui vai ser fazer referência ao campo id da tabela posts. Aqui também vai ser cascade. On delete. Porque se eu deletar o post. Eu quero que delete também. O comentário. E agora eu preciso. Criar. Do tipo text. O que? Claro que vai ser o content. Ou o comment. E aqui o timestamps. Para colocar a data. De quando foi criado esse comentário. Eu acho que está tudo pronto aqui. E agora eu vou vir aqui e fazer o seguinte. Aqui no terminal. PHP. Artisan. PHP. Artisan. Artisan. Migrate. Migrate. Vamos ver. Se foi criado. Foi. Eu vou abrir o Table Plus. Que é o programa que eu estou utilizando. Para poder. Trabalhar com o banco de dados. Deixa eu só criar uma nova conexão. MySQL. Vai ser blog. Underline L8. User. Vai ser root. O password. Vai ser vazio. E o database. Vai ser blog. Underline L8. Esse daqui. Não precisa ser o nome do banco de dados. Pode ser qualquer coisa. Isso daqui. Mas esse daqui. Claro. É o banco de dados. Então. Clico aqui em teste. Vou conectar. Está aqui. Tabela posts. Tabela users. E a tabela comments. Está tudo aqui. Certinho. Perfeito. Para eu poder. Agora. Colocar os registros. Dentro dessas tabelas. Para colocar os registros. Nessas tabelas. Eu tenho que trabalhar com as factories. Então. Vem aqui. Dentro de factories. Eu vou trabalhar primeiro com o user factory. Ah tá. Uma coisa que eu acabei esquecendo. Perdão. Esqueci o seguinte. Cada usuário. Tem que ter. Uma imagem. Tem que ter uma thumb. Tem que ter a foto dele. E também o post. Tem que ter. A thumb do post também. Então. Eu vou voltar aqui. Na migration. Aqui em migrations. Acabei esquecendo. De colocar esses dois campos. Que vai ser thumb. Aqui. Deixa eu só fazer uma cópia disso aqui. Vai ser string. E aqui vai ser thumb. E vai ser a mesma coisa. Aqui. Vai ser a mesma coisa aqui no comments. E eu vou colocar. Comments não. Perdão. No users. E eu vou colocar embaixo desse password. Opa. Thumb. Fechar aqui. Certo. Agora fechar a barra lateral. Abrir o terminal. Mandar rodar novamente. Migration. Notting to migration. Então o que eu vou fazer. Eu vou colocar. Rowback. Agora eu vou rodar de novo. A migration. Migrations criadas. Aqui no meu banco de dados. Se você dar uma olhada. Tem aqui post. Só atualizar. Tá aqui. User ID. Title. Slug. E thumb. E aqui no users. Também tem a thumb do user. Porque na hora que eu for criar os registros falsos. Trabalhando com o faker. Eu vou ter que também já. Criar o. O caminho. Lá no banco de dados. Para a imagem. E aqui também. Aqui. Deixa eu só. Fazer o seguinte. Eu vou vir aqui dentro de public. Eu vou criar. Aqui dentro. Uma pasta chamada. CSS. Uma pasta chamada. JS. Caso você esteja trabalhando com mix. Automaticamente. Vai ser criado. Mas. Eu tenho que criar uma pasta. Chamada. Images. Por quê? Porque na hora que eu for trabalhar com as imagens. Lá do faker. Eu vou precisar passar o caminho. Onde essas imagens vão ser colocadas. Porque. Vai ser gerado além. Do. Caminho. Lá no banco de dados. Também já vai ser gerada. As imagens. Dentro da pasta. Que eu falar para ele. Então eu venho aqui. Dentro de public. Vai ser images. Dentro de images. Eu vou criar o users. E dentro de images. Também. Eu vou criar o posts. Então agora. Dentro de posts. Todas as thumbs. E aqui dentro de users. Também. Todas as thumbs. Dos users. Lembrando. Se você estiver trabalhando com mix. Automaticamente. A pasta CSS. E a pasta JS. Vão ser criadas. Dá uma olhada lá. No curso de Laravel 8. Agora sim. Eu posso fechar isso. Fechar isso. Fechar isso. Vou trabalhar com a factory. Aqui o name. Lembra? Que eu estou trabalhando agora com o first name. E com o last name. Então aqui vai ser first name. Last name. Aqui o faker. Ele já vem com o first name. E já vem com o last name. Isso que é legal. O e-mail. Verify at. Eu não preciso. Só que o password. Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou encriptar. A senha 123. Então vem aqui. Coloca o bcrypt. Passando a senha. 123. Remember token. Eu não preciso dele. Agora. Eu vou ter que colocar aqui. A imagem. Vai ser thumb. Só que. Essa thumb. Eu posso vir aqui. E fazer o seguinte. This faker. Faker. Vai ser image. E essa imagem. Esse método image. Veja o que ele está pedindo. Ele está pedindo o diretório. Que vai ser esse diretório aqui. Ele dentro de public. Vai ser o diretório images. E o diretório posts. Ou users. Caso eu esteja trabalhando com os usuários. Então eu venho aqui. E coloco isso daqui. Cadê? Tem o thumb. O primeiro. Eu vou colocar public. Eu vou colocar images. Images. E vou colocar users. Se eu não colocar esse public aqui. Ele acaba não colocando os registros. Acaba não cadastrando lá no Bonte Dados. E nem gerando a imagem. Porque ele não consegue encontrar esse caminho aqui. Se eu não colocar public. Mas só que daí tem um problema. Porque no arquivo. É gerado o registro lá no Bonte Dados. Vai ser gerado com esse public aqui. Eu não quero que coloque esse public aqui. Eu quero que fique. Barra images. Barra users. Então o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui em cima. E colocar thumb. Vai ser igual a isso daqui. Ah tá. Eu preciso colocar também a largura. Vai ser 640. A altura vai ser 480. 640, 480. Agora eu venho aqui. E coloco str. Replace. Eu vou substituir o que? Eu vou substituir o public. Esse public aqui. Eu vou substituir pelo que? Eu vou substituir por nada. Aonde? Na thumb. Eu vou fazer a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Aqui para a factory. A factory do post. Fazer a mesmíssima coisa. Então pego. Pego isso daqui. Coloco aqui. E venho. Pego isso aqui de cima também. Pego isso aqui de cima. E coloco aqui. Cadê? Aqui também. Mas só que ao invés de users. Vai ser posts. E o que eu preciso? Na tabela de posts. Eu preciso do title. O title. Eu vou trabalhar com this faker. This faker. Vai ser sentence. Sentence. A sentença vai ser. Eu vou colocar. Duas. Não. É. Três. Tá bom. E tem também o slug. Ah tá. Uma coisa bem legal. Eu vou pegar. Isso aqui. Isso aqui eu mostrei lá no curso de largo. Dá uma olhada. Lá no curso de largo. Então eu venho aqui. Coloco o title. Vai ser igual. Eu pego isso daqui. Opa. O que aconteceu aqui? Vai ser. Title. Vai ser igual isso daqui. Mas só que. Se eu vir aqui no slug. E colocar this faker slug. Ele vai funcionar. Vai ser gerado um slug nesse campo. Mas só que esse slug. Não vai ser igual o título. E não é legal isso. Ele vai funcionar. Sem problema nenhum. Mas é legal quando o título e o slug. Eles são iguais. Então o que eu vou fazer? Já que eu criei aqui em cima o title. Eu vou passar o title aqui. Eu venho e coloco o title aqui. E aqui. Eu coloco. Vai ser str. Opa. Str. 2.2. Slug. E passo o title. Então ele vai transformar esse title. No slug. Só que esse str. É esse daqui. Do Illuminati Support. Str. Então tem o title. Tem o slug. Tem a thumb. Tem o user id. Não posso esquecer. Esse user id. Eu vou colocar. Como que eu posso colocar aqui? Vai ser user. 2 pontos. 2 pontos. Aqui vai ser plug. Eu vou pegar o id. Vou pegar o id random. Random. E o que mais que eu preciso? Eu preciso do content. Então eu venho aqui. Coloco o content. Content. E aqui. Ah tá. Tem que importar o user aqui. Senão ele pode dar problema. Quer dizer. Pode não. Ele vai dar problema. E aqui no content. Vai ser this faker. Faker. Parágrafo. Eu vou colocar um parágrafo. Você tem que prestar bastante atenção nessa parte. Você não pode colocar parágrafos no plural. Tem que ser parágrafo no singular. A mesma coisa aqui do sentence. Você não coloca no plural. Você coloca no singular. Então this faker. Parágrafo. Eu acho que é só isso. Agora. Lá dentro do comment factory. Eu preciso. Do user id. User id. Eu preciso do post id. E preciso do comentário. Comments. O user id. Cadê? O user id. Eu vou pegar esse aqui. O user id. Eu coloco aqui. O post id. Vai ser a mesma coisa. Mas só que claro. Aqui eu coloco o post. Do model post. E o comentário. Vai ser a mesma coisa do post. Eu vou trabalhar aqui com esse parágrafo. Exatamente com isso aqui. Mas só que esse aqui. Quantos parágrafos vem por padrão? Vou colocar o mouse em cima. Ele vem três parágrafos por padrão. Então aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais. Eu vou colocar. Cinco. Cinco parágrafos por padrão. Eu vou importar o user. E agora eu venho dentro de seeder. Aqui dentro de comment seeder. Eu vou colocar. Vai ser comments. O model comments. Dois pontos. Dois pontos. Factory. Eu vou criar cem registros. Create. Eu vou fazer. Ah tá. Tem que importar aqui o comments. Cadê? Esse aqui. Eu vou fazer a mesma coisa no post seeder. Eu vou criar cem registros também. Post. Se você não estiver entendendo nada. Dá uma olhada lá no curso de larval. Caso você não tenha acesso ao curso de larval ainda. Aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link. Para você adquirir o curso lá na Udemy. Ou se você preferir. Você pode ser membro aqui do canal. E você vai ter acesso a esse curso completo. A esse curso completo. E a mais de mil e quinhentas aulas. E aqui. Eu vou colocar. Do user. User. E só vou agora. Colocar dentro de database seeder. Eu vou colocar this call. This call. Aqui vai ser o user seeder. User seeder. Dois pontos. Dois pontos. Class. Eu vou colocar o post seeder. Dois pontos. Dois pontos. Class. E vou colocar. Claro. O comments. Comments seeder. Se durante o curso. Eu precisar de mais tabelas. Sem problema nenhum. Eu vou criar. Sem problema nenhum. Aqui. Comments. Perfeito. Comments seeder. Agora. Eu acho. Que eu já posso fazer o teste. Se eu colocar aqui. Um ponto e vírgula. Agora. Fecho a barra lateral. Venho aqui. E coloco. PHP. Artisan. Vai ser. Migrate. Fresh. Traço. Traço. Seed. Pode perceber. Que demorou bastante. Esse user seeder. Porque. Além. De criar os registros. Lá no banco de dados. Ele também cria. As imagens. Aqui. Dentro de. Cadê? Dentro de. Images. Está aqui. Posts. Já está criando todos. As imagens aqui. E também no users. Ele já colocou todas as imagens. Claro que são imagens aleatórias. Mas. Para testar aqui. Dá sem problema nenhum. Agora. Venha aqui no banco de dados. Eu atualizo. Veja. Que aqui. Está tudo certinho. Olha que legal. O caminho aqui. Para thumb. O password. E-mail. A mesma coisa. Aqui para o posts. Então. Eu tenho. A minha tabela. Para trabalhar com o restante. Do curso. Tem a tabela. Users. Posts. E comments. Que nem foi para você agora há pouco. Se eu precisar de mais tabelas. Eu crio. Sem problema. Nenhum. E se você não entendeu nada. Do que aconteceu nessa aula. Vou deixar um link aqui embaixo. Na descrição. Para você adquirir o curso lá na Udemy. O curso de Laravel 8. Completo. Lá na Udemy. Ou se você preferir. Você pode ser membro aqui do canal. Sendo membro. Você tem acesso a mais de 1500 aulas. Tem acesso antecipado a todas as aulas aqui do canal. E claro. Tem acesso ao curso de Laravel 8. O 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 curso de Laravel 8. Obrigado.